Acho que temos que reconhecer o precedente que afetou a maioria das economias globais, como você pensa na maioria das indústrias globais, como foram formadas, tipo quem realmente informou aqueles. Construções de negócios e empresas em primeiro lugar, e as pessoas que meio que comandaram o navio, vieram principalmente das disciplinas de negócios. Se eu falar da América do Norte, Wall Street tem uma enorme influência no rumo que as empresas tomam. E também quando você pensa sobre a prevalência de software e tecnologia. Então, os tecnólogos podem ter tido uma voz secundária que chegou ao poder de software para computação, direcionou indústrias de uma maneira particular, mas certo e errado são diferentes. O design tem sido provavelmente o menos maduro na mesa, na resolução de problemas. Agora, claro, é ótimo, como nas últimas décadas podemos aplaudir os esforços em torno do design thinking e algumas dessas coisas para moldar empresas. Ótimo. Mas isso ainda é relativamente recente. E o precedente de negócios ainda dominará e dirá, ah, em meio à incerteza económica, vamos, jogue fora os ingredientes não essenciais. E se o design tem, infelizmente, essa percepção de ser o último, 1 a 5% do valor em uma cadeia de valor como, ó, é o passo estético final, é o passo final para ficar bonito. E sabemos que o design é muito mais rico do que isso e merece uma participação equitativa em toda a cadeia de valor. E algumas empresas entendem, mas ainda não é o suficiente do paradigma. Não é o suficiente do precedente de como os negócios devem funcionar. Então temos que continuar acelerando e contando histórias em que o design está fazendo. Saber impacto viável. E em toda a gama de ofertas e etapas. Então temos que continuar contando essas histórias. Temos que orientar as empresas a pararem de pensar tão a curto prazo, mesmo em meio à incerteza. E sempre manter a cabeça erguida olhando para o horizonte, porque você ainda precisa entregar campanhas relevantes, inovação relevante. E empresas que estão desinvestindo em design ou marketing ou capacidades criativas, eles sentirão um impacto mais tarde quando a concorrência atender as necessidades à frente delas. E aí